Olá, turma! Eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que estamos vendo em Geografia sobre a região Centro-Sul, que nós já discutimos que a região Centro-Sul é uma porção que corresponde atualmente às regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Foi criado por um geógrafo chamado Gag, em que ele vai dividir o Brasil segundo as questões econômicas. Então, a região Centro-Sul é conhecida como o coração econômico do Brasil, por concentrar a maior parte da economia, onde o dinheiro mais gira, tem mais fábricas, mais universidades, é onde fica o centro político do Brasil, em Brasília, né? E, portanto, por isso nós estamos dedicando tanto tempo para ver um pouco mais sobre essa região, certo? E vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre a porção norte desse pedaço aí do centro-sul, né? Que é onde fica Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul também, tá certo? É onde fica, gente, inclusive, a cidade de Belo Horizonte, que junto com Rio de Janeiro e São Paulo, faz parte da megalópolis brasileira. Nós já estudamos um pouquinho sobre o que é uma megalópolis, são aglomerados de cidades que são muito importantes para a economia, para a política, que tem portões até internacional. Belo Horizonte faz parte da megalópolis brasileira. O diferencial de Belo Horizonte, ela foi uma cidade planejada, ela não nasceu naturalmente como geralmente se costuma acontecer. Arquitetos, engenheiros foram contratados para planejar, pensar e construir a cidade, que foi finalmente inaugurada em 1987, certo? A cidade de Belo Horizonte, ela é um grande parque industrial, né? Com indústrias de aço, ferro, de automóveis, de petróleo. E não possui essas indústrias por acaso, já que é um local em que existem grande quantidade minérios nas terras. Então, nada mais natural que essas empresas que trabalham com esses minérios se instalem perto dos locais onde eles existem, porque esses minérios são utilizados para construir alguns objetos, né? Inclusive, essa região é a segunda maior produtora de minérios, né? Perdendo apenas para o Pará, no Brasil, certo? Assim como a cidade de Belo Horizonte, a gente vai ter a cidade de Brasília, que foi totalmente planejada. Ela não nasceu espontaneamente, né? Mas ela foi criada por profissionais a partir da ideia do presidente Juscelino Kubitschek, que queria transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para literalmente a parte central do Brasil. E foi construída essa cidade inteira, que virou o centro político político do Brasil apenas em cinco anos, né? É um feito muito grande, que até hoje é bastante comentado. E a partir da sua inauguração, Brasília passou a sediar a capital do Brasil, onde fica o poder executivo, por exemplo, onde mora o presidente, certo? Falando um pouco sobre a economia, né? A região centro-sul, ela perdeu o posto dela de maior produtor de minérios para o Pará, que não acabei de falar para vocês, que é o segundo maior produtor de minérios, né? Mas possui uma economia extremamente diversificada, voltada para a agricultura, para a pecuária. Lembrando que quando eu falo de pecuária, eu falo da criação de bois e vacas, certo? Indústrias de diversas áreas, indústrias bem tecnológicas, por exemplo, da área aeroespacial, como também indústrias de base, né? Que utilizam mais a mão de obra humana do que máquinas, certo? Por exemplo, os mineiros, eles são muito fortes na economia do agronegócio, na criação de gado e na plantação, certo? Com o gado mineiro, sim, investem muito na produção de leite. Tanto os mineiros são os maiores produtores de leite do Brasil, né? Tanto que em um período da história do Brasil, nós tivemos um negocinho chamado Política do Café com Leite, em que a cada quatro anos nós mudamos o presidente do Brasil, mudava o presidente do Brasil. E em uma eleição, o presidente era paulista, quatro anos depois, o presidente eleito era mineiro. E depois, quatro anos depois, o presidente era paulista e novamente, quatro anos depois, mineiro. Houve um revezamento entre Minas Gerais e São Paulo para eleger o presidente do Brasil. E São Paulo era um grande, mas grande produtor de café. Em Minas Gerais, um grande produtor de leite. Por isso que a gente tem essa troca aí de presidente entre mineiros e São Paulo e paulistas, conhecida como Política do Café com Leite. Interessante, né? Essas curiosidades para a gente ver. Falando um pouquinho sobre Mato Grosso, né? Que é um local belíssimo, que tem uma natureza maravilhosa, que infelizmente está sendo devastada atualmente. Mato Grosso também tem uma economia muito voltada para agropecuária, certo? E é onde fica o Pantanal, que a gente tanto tem visto ultimamente, que está simplesmente pegando fogo e se acabando. A natureza é mato-grossense, a fauna e a flora do Pantanal, que é tão única dentro do Brasil, que é um local de abundância de água, alagado, e que o efeito estufa e a poluição são tão sérias que muitos locais no Pantanal secaram. Então, a gente tem almoça-pintada, jacarés, tomando ar-bandeira, tucanos, capivaras, vários animais que já estão em extinção, né? E que a situação tem piorado bastante com as queimadas lá ultimamente. E falando um pouquinho sobre o relevo da região centro-sul. É um relevo bem diversificado, que tem planaltos, planícias e depressões, tá? Em uma porção, Corta-Limina, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, existe uma série de planaltos, que são o quê? Formações montanhosas, tá? Chamadas de terras altas, que ficam em uma altitude de mais de 500 metros, e são uma formação bem antiga, tá? Aqui a gente tem uma estrutura de como é que funcionam os tipos de relevo. Ó, depressão, que são regiões mais profundas. A gente lembra como se fosse um buraco, né? A gente tem o planalto, que são regiões mais retas. A planície, que são regiões no nível do mar. Ó, escarpa é aquela região de descida entre o planalto e a planície, né? E a gente tem o relevo de montanhas também, certo? Falando um pouquinho sobre a hidrografia, que é correspondente à questão das águas que existem nessa região. Nós temos grandes rios nessa região centro-sul, certo? O que é muito importante, já que é a região mais populosa do Brasil sem água. Como fornecer água potável para toda essa população, né? Um rio muito importante da região centro-sul é o rio Paraná. Que é um rio que é utilizado para navegação nas suas áreas mais planas. Mas é um rio também que possui muitas cachoeiras e quedas d'águas. E por isso, nele existe uma grande hidrelétrica em muitas barreiras. Que é a hidrelétrica de Itaipu. Ó, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Em que mostro um trecho da hidrelétrica de Itaipu. Região muito bonita. No rio Paraná. E aqui do outro lado eu tenho uma ecusa. As ecusas são essas barreiras que vocês podem ver. Que são utilizadas para que seja possível a navegação em rios. Regiões dos rios que são muito baixos, que tem pouca água. Se o barco for ali, ele vai encalhar. Então, são criadas esses paredões para juntar mais água ali naquele trecho. Volume da água subir e para que as embarcações não encalhem ali. Certo? Então, gente. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Mas ainda voltamos para falar um pouco mais sobre a região centro-sul no nosso próximo vídeo. Até mais!